Fala, fala gente boa, Rafa Amandos aqui e sejam bem-vindos aqui a mais um fucking sensacional seu vídeo, pessoal. Dessa vez, galera, eu tô trazendo pra vocês uma gameplay de Dreadout, vocês tão vendo aqui, tá no fundo? O que é Dreadout? Ele é um jogo de terror da Indonésia e, bom, a temática do jogo é bem parecida com a do Fatal Frame. O estilo de gameplay, você tá usando, você tem que tirar fotos de espíritos, né? E o que acontece é que você não tem uma câmera como no Fatal Frame. O que você tem é um celular, beleza? E você vai tirar fotos com o seu iPhone, não sei se lá o que for. É uma demo isso daqui, tá? Então, eu vou deixar aqui na descrição pra vocês baixarem também, onde vocês acham tudo certinho, eu vou ensinar. Tá acordando num bizarro pra caralho, cara. Que porra é essa? Cara, a trilha sonora do jogo já tá, tá ligado? Tá pesadinha, tá... Dá pra sentir o cagasso. Bom, a gente se move no WASD. Como é que eu faço qualquer coisa, qualquer ação aqui? Não tem nenhuma USB dentro que mostra o meu celular, né? Bom, acho que ele já tenta um bom tipo de tutorial. Ó, legal o que foi. Eu já vi que dá uma desfocada aí quando você... Quando você vem aqui, pelo menos. Ó, não sei se tá por trás. Eu já tenho esse desfoco que tá na frente. Já achei uma coisa maneira. É a primeira vez que eu tô jogando, galera. E eu não sei o que que eu... O que que eu posso esperar desse jogo aqui. Tenho que pegar o celular aqui. O que que temos aqui? É... Alguém tá ligando. Ira. Meu Deus, Linda. O que te levou tanto tempo de pegar? Onde você está? Você tá bem? Nós estamos morrendo esperando para você chegar aqui. Obrigado, Linda. O que te levou? Onde você está? Onde você está? Nós estamos morrendo. Ela tá falando que todos nós estamos morrendo. Repetindo isso várias vezes. E virou um... O Iris Fone. Ai, caralho! Que porra foi essa, velho? Cadê a câmera? É uma cutscene ainda, então eu não tô... Não, é uma cutscene. É uma cena em game, mas eu não tô no subcontrole. Caralho! Bom, a gente faz a mira como se fosse mirar com uma arma, percebo? Usando o botão, acho que direito do mouse. Vamos ver o que a gente consegue. Vamos abrir essa porta aqui. Caralho! Vamos ver o que tem aqui. Cara, tira a foto. Morre! Morre! Morre, Satanás! Vai, vai, vai! Caralho! Caralho! Que porra que tá acontecendo aqui, velho? Nossa, deu tipo uma dor de cabeça, pelo que parece. Porque a tela ficou toda... Ela derrubou o iPhone. Ó, ó, ó. Ó as pedreiragens. Ó as pedreiragens vindo aqui. Não tem nada pra cá. É um bom jogo pra fotógrafos, né, galera? Eu o maior dó. Caralho, eu tenho que fazer o que aqui? Cara, é um jogo bem estilo Fatal Frame mesmo. Dá... O mesmo cagaço que eu tive no Fatal Frame eu tô tendo aqui. Se vocês querem saber. Então... É... Cara, eu juro pra vocês que eu não sei o que esperar, cara. Porque eu não vi vídeo desse jogo. Me falaram pra mim jogar. Então, o único vídeo que eu vi... O que eu vi foi o menu do jogo. Porque eu tava procurando um link pra baixar. E foi que eu tive pra hoje, né? Vamos correr, né? Ai, meu Deus do céu. Que pirofórdia. Que putaria é essa, cara? Cara, não dá pra você enxergar nada. Tá tudo... Escuro pra caralho. Eu vou tentar clarear na edição, galera. Mas não me xinga, não. Porque eu não vou deixar o negócio branco, tá ligado? Porque, né? A graça é ver o negócio... Com uma qualidade boa. Se eu ficar fudendo com a edição... Não pode extrapolar, tá ligado? Tem que ter o... Ai, meu Deus do céu. Porra... Cara, onde que eu tô, velho? Mano... Vamos ver o que tem aqui. Bom, a gente tem que voltar, né? Ah! Filha da puta! Sai daqui, bicho demoníaco do caralho! Caralho! Eu tirei uma foto daquela porra. Ah, não, cara. Esse jogo aqui, galera... Ele é um terror psicológico do caralho mesmo, entendeu? Vocês que já gostam de terror... Jogos de terror? Você pode jogar... É... É tensão total, tá ligado? Vocês vão ou é outro, velho? Que putaria é essa, cara? Ah! Sai daqui, mano! Olha... Que filho da puta! Não faz isso comigo! Não, não, não. Eu não sei, galera, se tem uma história por trás do game já, mas... Olha, o que eu tô vendo aqui é justamente o que eu gosto de ver, entendeu? É, não tô vendo uma história, mas eu tô tomando no cu, tô cagando nas calças. Depois dessa gameplay aqui eu vou ter que trocar de colega porque a parada tá foda. Sabe quando você começa a suar de... De tensão, tá ligado? Não é nem de medo. De tensão, cara. Caralho, vamos ver o que tem mais. Carrinho de pipoca isso daqui? Deve ser. Hum? O que tá escrito aqui? Não dá pra saber o que tá escrito porque tá escrito numa língua que eu não... Não, não, não sei. Que é a língua da Indonésia. Qual que é a língua da Indonésia, pessoal? Comenta aí porque eu tô curioso. É o quê? É o que? Indonês? Não é indonês. Não existe isso daí. O que é isso, velho? Não, eu quero saber... Eu quero saber como é que a menina veio parar num lugar desse, velho. Bom, tem uma parede invisível aqui, né? O que que tem ali? Nossa, mas esse... Não sei se vocês já assistiram, galera. Mas eu vou até recomendar pra vocês. O filme chama Espíritos. Tem um e o dois, eu recomendo que vocês assistam. Os dois. Essa mulher aqui, ela me lembra muito... É... Um espírito do Espíritos 2. Ela se chama Poi. E... Eu não sei, cara. O Espíritos 2, eu não sei se é um filme coreano. Ou se ele é da Indonésia também. Mas eu sei que é um terror... Um filme de terror do caralho. Assim, a galera que curte terror... Vai e confessa. Que porra é essa, velho? Nossa, eu vi uma parada ali que eu falei... Caralho. Mas é coisa da minha cabeça. É tipo... Nessa demo a gente pode ver da mecânica do jogo. Entendeu? A gente pode ver... Do... Do... Do cenário. A gente pode ver o ambiente. Tudo muito bem feito. É um jogo que a gente... Eu acho... Cara, eu tenho quase certeza do que é feito no Unit 3D. Sabe o Unit 3D? Que tem Slender. Tem... É... Aquele do Lobisomem. Como é que é? Survivors, não é? Não, uma porra assim. Aqueles Survivors eu tenho péssimas histórias com ele. Que eu não prefiro não entrar em detalhes com vocês. Caralho. E não tem como você ver as fotos que você tirou, né? Eu acho que depois ele deve ter. Mas agora, nesse momento, não dá. Caralho, velho. Nossa, e passou uma moto aqui agora perto de casa. Eu acho que não pegou no áudio. Mas agora... Eu falei... Eu vou sentir tipo um gelo assim no pescoço. Nossa, cara. Esse jogo aqui é muito foda. Sério mesmo. Pra um jogo indie... Tá perfeito isso daqui. Um jogo sem produtora. Cara, não me peça mais pra trazer jogos de terror. Sério mesmo. Minha época de jogo de terror. Minha época de filme de terror já foi, cara. Que eu... Sério. Demorou um pouco até o... Eu... Eu... Sei lá. Tipo, não é uma coisa que... Eu tô tomando... Tipo, dá muito medo pra mim agora. Antes... Eu falava... Hum, legal. Tá. Sustinho. Maneiro. A gente pode abrir e fechar a porta. Isso é maneiro. Vamos vir aqui. Vou entrar aqui da onde eu vim esse quarto, né? Mas eu tô num cubículo, então... Caralho. Vamos ver o que a gente encontra aqui. Eu acho que não deve ter algum objetivo, cara. É, pra gente seguir aqui. O máximo que deve ter é... Sei lá. Esses tustos... Porque é uma demo, cara. E como... Tipo... Sei lá. A demo é quase a versão final do jogo. Eu não sei se vai ser assim, cara. Mas eu... O que eu tô querendo dizer aqui pra vocês... É que... Talvez não mostre muito. Não tem nenhum objetivo aqui. Esse objetivo... Sei lá. Vamos dar uma volta aqui. Cadê? Vamos ver. O que nós temos pra cá? Mas... O foda desse tipo de jogo aqui é a ambientação, cara. A ambientação disso daqui é do caralho, cara. Olha isso. E é o que eu falo, cara. Eu cansei de falar isso. Que o terror... É o gênero mais puro que existe. Porque o medo é o nosso sentimento mais puro. Você pode tentar fazer a gente rir. Você pode tentar fazer a gente chorar com drama. Mas o terror, cara. Se você consegue fazer a gente sentir medo. É porque você já é foda. Porque você entrou na nossa mente com a imersão, tá ligado? Isso é um bom sinal. E esse jogo aqui apresenta isso. Vamos ver o que tem aqui. Eu vi um rosto aqui. Nossa, não parece que tem um rosto aqui, galera? Olha o direito. Não parece que tem uma boca ali preta. Aí tem um nariz e dois olhos. Sei lá que porra é. Pode ser. Não duvido. Os caras podem ser tipo um easter egg. Sei lá. Pode ser. Cara, e tudo escuro. É uma ambientação fantástica para um jogo desse naipe. Só que não tem mais nada para cá, não. Mas não parece para mim apertar ele em lugar nenhum. Olha a musiquinha demoníaca. Olha a musiquinha demoníaca. Caralho. Acho que é só a musiquinha demoníaca. Se aparecer o bicho demoníaca de novo, a gente morre. A gente tem um ataque cardíaco. Eu não recomendo esse jogo para quem tem problema cardíaco, não. Porque, né? Vamos preservar a vida. É do caralho esse jogo. Cara, eu gostei bastante. Beleza? Eu vou ensinar vocês aí. Eu não vou ensinar. Eu vou deixar aí na descrição um link. Beleza? Nesse link que tem aí. O que vocês vão fazer? Vocês vão clicar no link. Você vai abrir uma página. Vocês vão se cadastrar nesse site. É o ind.mb. Porque ele vai ficar falando que não tem mirror. Mas se você se cadastrar, coisa rápida, assim. Você vai poder baixar. Beleza? E vocês vão poder ter acesso a essa demo que é do caralho. Tranquilo? Então, galera. Se vocês gostaram do vídeo, ajudem aí a compartilhar. Ele compartilhando nas redes sociais. Chama todo mundo para ver se eu vou, sua avó, Jesus. Geral para assistir o vídeo, beleza? E comentem aí que língua eles falam na indonésica. Porque eu não entro na minha cabeça. Eu não faço ideia. Eu não vim para cá, mas nem quero ir também. E é isso, pessoal. Um forte abraço. Tudo de bom sempre. E até mais, galera. Fui! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL